A história da Vanessa é mais uma daquelas difíceis de contar. Dá pra acreditar que há sete meses ela estava assim. De um dia pro outro ela aprendeu a conviver com o rosto manchado, o cabelo curtinho e a dificuldade de se locomover. Fui ao banheiro e quando eu olhei a minha urina estava vermelha. Eu fiquei em choque, chamei a minha amiga pra ver. E a gente foi atrás de hospital de atendimento porque a dor já era imensa na ponta da barriga e era como se fosse uma cólica. Depois de uma semana procurando ajuda em cais e hospitais de Goiânia, Vanessa foi para o Distrito Federal onde a família dela mora. Foram 22 dias de internação para sair de lá pior. Vanessa perdeu os movimentos das pernas, coluna e braços. Passou de 59 quilos para 45 e decidiu voltar para Goiânia. Com muito custo, pagou por uma consulta particular com uma neurologista. Em seguida foi internada na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, onde passou por um exame crucial para determinar qual era realmente o problema de saúde. O residente doutor Guilherme pediu para a gente fazer um exame simples de urina. Isso depois, já era no final de outubro, quase novembro. E aí depois de uma semana a gente descobriu que eu tinha essa porferia. O que é isso? Que é uma doença genética que ataca... É como se meu corpo não produzisse o M. O M é responsável pelo oxigênio, né? E aí eu vou paralisando, vou sentindo muitas dores. A porferia é uma doença genética que pode provocar reações na pele e no sistema neurológico. O sintoma mais comum é a dor abdominal intensa, difícil de ser explicada em exames. O sangue passa a ter dificuldades para transportar oxigênio para todos os órgãos do corpo. E a pessoa adoece. Vanessa precisa tomar oito comprimidos por dia para suportar as dores. Além disso, precisa de um remédio capaz de reverter essa situação. Mas o medicamento não é vendido no Brasil. E lá fora, custa quase 150 mil reais. A quantidade que o meu médico prescreveu são para 10 dias. Vou tomar duas ampulas por dia para fazer esse tratamento e tentar voltar as minhas funções. Mas aí agora a minha vida vai ter que ser totalmente diferente. Para tentar juntar uma grana, a Vanessa começou a fazer algumas camisetas assim com estampas divertidas. Mas dificilmente vendendo isso aqui, ela conseguiria juntar 150 mil reais para comprar o medicamento que ela precisa. Ela mora com a Natália, que é amiga dela. Natália, você estava me contando que vocês já gastaram muito dinheiro com esse processo de exames, de consultas. Quanto mais ou menos vocês já gastaram? Em torno de talvez uns 20 mil reais. Quando ela teve que internar e tudo, a gente não pensou outra forma a não ser correr atrás. E alguns exames que o SUS não fazia. Não, vamos fazer particular. Ia atrás das clínicas, pedia desconto. Mas nisso até, por sorte, tinha um cartão de crédito quando tinha um limite mais alto. E fomos gastando. Depois a gente dava o jeito, questão de saúde. Com a ajuda de fisioterapeutas da Santa Casa, Vanessa voltou a andar, mas ainda tem limitações. Fez uma vaquinha na internet e já tem 9 mil reais. Arrecadar dinheiro vai ser bom para ajudar a pagar as dívidas que ela, a família e a amiga fizeram à procura do diagnóstico certo. Vanessa entrou na justiça na tentativa de conseguir o medicamento. E ganhou a causa contra a União, o Estado e o município de Aparecida de Goiânia. A União recorreu, alegando que precisa fazer uma licitação para conseguir o medicamento. E que isso demoraria de 60 a 120 dias úteis. Tempo que Vanessa não tem. E será que eu vou estar daqui 120 dias? Porque a minha doença vai paralisando ao ponto de paralisar o pulmão e dar uma parada cardiorrespiratória. Vanessa estava no último período da faculdade de engenharia civil. Não imaginava que de uma hora para a outra dependeria da justiça para continuar vivendo. A minha mãe pediu conta do serviço para cuidar de mim, meu pai também. E eu desestruturei totalmente eles. E eu só queria poder ter o remédio para voltar a minha vida e tentar organizar a vida deles. É só isso que eu peço.